Música Que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Passamos a festa, somos unidos Sempre fomos bons de conversar Eu só espero que não venha mais ninguém Ainda eu tenho você só pra mim Roubo teu sono, quero ter tudo Se mais alguém vier não vou notar Preciso de você Pra me fazer feliz Não quero mais ficar aqui Preciso de me ver só Pra me fazer maior Mas quando você vem ficar melhor Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos unidos Sempre fomos bons de conversar Tchau Tchau Tchau